Quando a gente perde a mulher querida Se entrega a bebida e os cigarros também Nas madrugadas na mesa de um bar Tentando acalmar a saudade de alguém Na taça da dor eu bebo o fel O gosto cruel da traição Existe um ditado que bebida não cura Mas este é o remédio de minha paixão Mulher, mulher Sem você não consigo viver Solidão, doença incurável Por ti é provável que irei morrer Em casa eu não volto Porque lá eu sinto em cada objeto Um pouco de você É mais uma noite que passo na orgia E assim mais um dia eu vejo amanhecer Sentindo no peito a dor da saudade E a felicidade que um dia eu perdi No mundo me sinto perdido e sozinho Porque seus carinhos jamais esqueci Mulher, mulher Sem você não consigo viver Solidão, doença incurável Por ti é provável que irei morrer Querido? Não sei se não